E aí, como anda a sua memória? Você anda cuidando dela? Anda se submetendo a muito estresse? Aí, ó, se você tá começando a esquecer das coisas, presta atenção como é que anda o seu nível de estresse, de ansiedade. Dá uma cuidadinha nisso, começa a se organizar um pouco mais, anotar as coisas e você não tá com problema nenhum. Ainda, né? Eu vou aqui já já consultar os nossos especialistas. Mas precisa se organizar, eles já disseram isso pra gente, né? Também a gente não pode querer guardar tudo na memória, feito elefante, né? Tem memória de elefante. Como é que é? Essa história, o que se deve às pessoas que têm a famosa memória de elefante? Começa a partir da organização, né? Organização, dependendo do ambiente também. Aí a pessoa começa desde cedo, né? Tendo uma organização, fazendo agenda, aí começa a ter uma memória mais sadia. Podendo... A prática, né? A prática também. Agora, a parte genética, ela traz dentro dela uma possibilidade de alta habilidade na questão da memória. Então, nós vemos, assim, pessoas que absolutamente guardam coisas absurdas. Que a gente fala, como? É, verdade. Então, isso daí é uma exceção fora da caixa, né? E que a gente vê que ele tem a oportunidade de guardar muitas informações, ou então informações específicas. Como pessoas... Aquele homem que é o dicionário, ambulante, né? Então, assim... Isso daí é uma característica genética de uma identidade, um diferencial, né? Agora, o normal é que a gente consiga guardar uma série de informações consciente. Porque inconscientemente, a gente não tem, não sabe o quanto o nosso cérebro guarda dessas informações. Então, assim, a gente pode... Depois de... Isso acontece muito na hipnose, né? A pessoa faz a hipnose e consegue lembrar coisas que absolutamente conscientemente ela não lembraria. Mas estava lá, no inconsciente dela. A psicanálise, a gente fala que a memória, ela flerta com o inconsciente. Então, é até a questão do esquecimento, né? É, você estava aí doido para falar do lado bom do esquecimento. O esquecimento, a gente vai voltar para a fala inicial da doutora Ana, que é a questão do significado, né? Então, o esquecimento, a gente fala que esqueceu. Na verdade, está armazenada, né? No inconsciente, a teoria psicanalítica vai falar sobre isso, né? Que é o bom esquecimento. Então, o que é o bom esquecimento? É aquele esquecimento que teve seu significado, não traz trauma, não traz nada, está guardadinho lá, mas que não fica trazendo pistas no decorrer da existência do sujeito. Nem alguma, nem nada disso. Agora, o esquecimento, que traz o trauma, né? Que está lá no inconsciente, a hipnose vai trabalhar isso também, ele precisa que se traga um novo, né? O que a gente vai chamar de ressignificação. Vai dar um novo significado daquilo. Que é colocar o esquecimento no seu lugar latente. O lado bom do esquecimento é que o esquecimento também é perdão. Jorge Luiz Borges dizia isso, né? Ele escreve um livro sobre Caim e Abel, e aí ele tem uma metáfora que Caim chega pra Abel e pergunta assim, quem matou quem? E Abel fala, não me lembro, e os dois vão ser amigos porque o esquecimento também é perdão. É verdade. Então, esse é o lado bom do esquecimento, né? Isso é uma ressignificação. Sim, é uma ressignificação. Uma ressignificação interessante. Eu até estava falando com a doutora sobre uma paciente que eu tratei, que ela tinha pânico de poças d'água. E ela não sabia por que isso, né? E na análise, através da fala, ela trouxe à memória um fato que a mãe dela havia contado pra ela e ela já tinha esquecido que o parto dela tinha sido um parto. Onde no rompimento da bolsa ela tinha engolido água. E aí, quer dizer, ela já adulta, tinha um pânico muito grande de nadar, de entrar em poça, de piscina, de qualquer coisa. Porque estava na memória. E aí ela faz uma ressignificação desse processo, traz, constrói uma memória positiva e vive bem. A hipnose pode ajudar nessa busca, por exemplo, uma pessoa que tem um trauma, um negócio assim, né? Poça d'água, de onde vem essa história? Como que a hipnose pode ajudar todo esse processo? Ela faz na parte da, até tipo, é como se fosse uma regressão, né? É uma técnica que a gente usa de atenção, que coloca o paciente no estado de transe, né? Em alfa, relaxa ele ao nível, através de sugestões, porque uma parte muito grande da população é sugestiva, pouquíssima parte, assim, de 10% que é resistente, são os controladores. Mas nesse processo, a gente faz uma regressão, vai até aquela fase, como ele havia contado o fato dessa menina, teve um fato também ocorrido com um paciente meu, do medo de ter um cachorro, independente do tamanho, do... Qualquer? Qualquer... É, o cachorro que aparecesse, pequeno ou grande, ele tinha medo. Então, na parte da regressão, nós fomos até um inconsciente para ressignificar, primeiro achar, né? O que realmente trouxe aquele quadro estressante, que foi o quadro de ele ver o cachorro, né? Ter medo, mas ao ter a sensibilidade na hora da regressão, ele viu que a mãe dele estava punindo ele, porque ele bateu no nele, né? Por trás. E ele associou ao cão. Então, eu ressignifiquei para que ele prestasse atenção que era, não é o cachorro, e sim a mãe. E a partir daquele momento, quando ele se conscientizou, ele viu que... É, ele teve, ele até comprou o cachorro, né? Porque ele viu que não era o cão que estava afetando ele. E aí houve a ressignificação, foi o que ele falou anteriormente. Eu vou te procurar para entender por que eu tenho medo de lagarta. Eu vou de lagarta. E amo planta, e amo planta, mexo com planta, eu não amo de medo de lagarta. Mas teve um momento que eu fiquei dizendo, por que eu tenho medo dessa porcaria? Esse bicho está lá, ele não voa, não faz nada, só quando vira borboleta. E por que eu tenho tanto medo de lagarta? Aí comecei a me forçar, às vezes tinha uma folha lá que estava com a lagarta, eu ia lá para tirar a folha, só faltava as foragens mesmo. Agora já, o negócio melhorou muito. Isso significou. Aí já foi, mas tive aí um negócio de boa. O que é que é que o negócio é esse? Porque esse bicho é tão menor do que eu, mas lagarta quando ferra, é um negócio assim, doido, né? É violento, é violento. Gente, olha só, amnésia e esquecimento é a mesma coisa? Tem diferença entre outros? Como é que é esse negócio? Não, são diferentes, bem diferentes. Esquecimento não é uma patologia, amnésia é uma patologia. E a amnésia, ela tem dentro dela a característica de esquecimento total de qualquer identificação do sujeito, né? Então, assim, a pessoa tem amnésia temporária e amnésia permanente. E pode acontecer por diversos fatores, né? Uma queda, o álcool também, o álcool, dependência química em geral. Pode ser temporária e como pode ser uma amnésia permanente. Já teve, nos relatos médicos, indivíduos que perderam completamente a memória e não resgataram essa memória. E agora, a memória está lá? A memória está lá? Está, doutora. Então, essa é uma pergunta que os neurocientistas, cientistas, psicólogos, né? E todas as pessoas que estudam isso, eles estão perguntando, a memória está lá? E alguns já estão identificando. Então, assim, como eles conseguem identificar? Eu li um livro que, absolutamente um livro muito fantástico de um neurocientista que ainda é vivo, né? É francês. E ele faz jogos eletrônicos com crianças. Enquanto a criança está jogando, ele está monitorando, através de ressonância magnética, essa criança, né? E aí ele coloca imagens para ver onde essa imagem está dentro dessa criança. aonde está a palavra macaco dentro da criança? Ele mostra uma imagem e quer saber aonde está essa palavra, a imagem, como é que ela é formada. Tudo isso ele está conseguindo. Nós vamos ter... Porque quando ela olha, a criança olha o macaco para poder saber que aquilo é um macaco. Isso é uma reação ou uma conexão da memória. É uma conexão, é uma conexão que está lá. Agora, antes, quando se fez o mapa cerebral, imaginou, ah, aqui é a área disso, aqui é a área daquilo. Hoje a gente já sabe que a área, ela é espalhada, né? Nós fazemos conexões, milhares de conexões para fazer uma ação, né? Então, mas aonde está a memória? A memória está em algum lugar. Tanto é que quando a pessoa perde determinada área do cérebro, ela perde determinadas memórias. Então, ela está em loco, em algum lugar, quimicamente. Ainda não se identifica onde? Essa questão da memória é tão forte. Você estava falando, você estava me lembrando de uma situação da pessoa, por exemplo, que tem amputação, né? Sim, isso é outra coisa muito interessante. É a pessoa amputa, por exemplo. Membro fantástico. A pessoa sente coceira no membro que não existe mais. Por causa da memória. E o cérebro é tão interessante que o tratamento para isso é assim, bota um espelho, a pessoa vê o outro membro que existe no espelho, o reflexo do outro membro, coça e ela se sente satisfeita com o coçar do outro membro que não é. Mas por quê? Enganou o cérebro. Você tem formas de enganar o cérebro. A tecnologia tem ajudado a atrapalhar essa questão das lembranças do cérebro. Ajuda a atrapalhar. Eu não quero perguntar para a Ana, não, porque eu já tenho resposta dela. De uma certa maneira, ela ajuda, né? Tudo que a gente vai trabalhar em termos de comportamento humano, a gente sempre trabalha a questão do equilíbrio. Então, quando você tem a mais, é patológico. Quando você tem a menos, também é patológico. Então, é equilíbrio. Por exemplo, a questão da tecnologia, ela ampliou o raciocínio do ser humano. Por exemplo, o videogame que ela citou aqui. Hoje, eu vejo o meu filho que faz coisa com 10 anos, que eu nem nos meus sonhos eu conseguiria fazer. Hoje, ele já consegue entrar, hackear, fazer uma série de coisas. Que eu falo, caramba, como a tecnologia ajudou ele. Mas, por outro lado, se deixar, né? Se você deixa a criança só nisso, as outras inteligências deixam de serem desenvolvidas. Então, assim, hoje, antigamente se usava muito o termo QI, Coeficiente de Inteligência. A partir das pesquisas de Augusto Cury e vários outros cientistas, sabem hoje que são as múltiplas inteligências. Então, assim, a tecnologia, ela tem ajudado a promover, né? A ampliar essas diversas inteligências que o ser humano tem. Então, uma parte ajuda. Por outro lado, ela facilita também. A gente estava até conversando sobre isso, né? Que é a questão do filme. Quando eu leio um livro, eu vou trazer aqui um livro que acho que muita gente conhece, que é o Senhor dos Anéis. Eu, quando li o Senhor dos Anéis, eu tinha 12 anos. E eu viajei, na minha imaginação, naquele mundo toqueano todo. Quando o Peter Jacks lançou um filme, eu falei, caramba, foi exatamente isso que eu imaginei. Foi exatamente isso que eu pensei. Então, essa experiência, quem só viu o filme, não tem. Porque o filme tira a imagética do sujeito. A capacidade da imaginação. E o livro já não. O livro faz a pessoa criar aquela imagem na cabeça e até na continuidade da leitura. Por exemplo, você lê hoje. No dia seguinte, vai ler de novo, ajuda, porque você volta naquela lembrança que você criou. Porque cada indivíduo cria a imagem de uma forma. E aí, cada vez que você exerce, você amplia. Por isso que você tem os sujeitos que têm capacidade de memória maior, são geralmente os sujeitos que leem. Porque a leitura faz isso. O jogo de xadrez. O xadrez, por exemplo, hoje eu utilizo o xadrez na área da dependência química, porque o xadrez trabalha o córtex perfrontal, que é a área da memória. Então, o sujeito, ele consegue estabelecer estratégias de jogo, ele consegue associar isso com estratégias de vida também. Então, o xadrez é muito utilizado para idosos, né? As palavras cruzadas. Então, existe uma série de técnicas. Não deixa de ser também uma tecnologia, né? Existe uma série de técnicas que ajudam nessa expansão. Como eu falei, a memória é plástica. Então, ela expande. Então, ajuda nessa expansão da memória. E tem que estar sempre mudando essas técnicas, né? Para poder não ficar sempre repetindo, porque acaba viciando também. É aquela história, né? A gente já pega o jeito e aí já não exercita mais, né? Já entra num processo mecânico. Então, você tem que buscar a diversidade. Ela faz com que você esteja sempre sendo esgarçado para exercitar. E a tecnologia é um desafio, né, Celeste? Hoje eu vejo aí senhores e senhoras de 60, 70 anos, pegando o WhatsApp, pegando, sabe, smartphone e tal. Poxa, esse é um desafio muito grande, né? É muito bacana. É muito bacana. Gente, eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Vou dar essa paradinha e volto com vocês. Eu ainda queria, mesmo só para a gente ter, talvez, uma citação, mais as principais doenças que impactam nessa questão da memória, né? É, da memória e só, vocês já citaram algumas, esses mecanismos que a gente pode utilizar, é, deixar aqui uma relação deles para manter os dados que a gente armazena disponíveis para uso o tempo todo. Ou seja, lembrar que tudo que a gente quer, na hora que a gente precisa. Nossa, é um sonho. Ah, mas o máximo possível, o máximo possível. Vamos sonhar. Sonhar é possível. Intervalo, a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mas paz cerveja Mais, mais paz de Deus Mais, mais paz,érgio Prestes a cant yeah Mais, mais paz de Deus Não será possível